Então pra começar a dica de ouro de assar um frango perfeitamente, aqui nesse vídeo tu vai conhecer como é o processo de assar o frango sem deixar ele cru por dentro. Eu já na vida já assei o frango bonitinho por fora, uma sobrecoxa como eu tenho aqui, bonitinho por fora, mas na hora de cortar o osso tava com sangue. Então nesse vídeo tu vai poder fazer o frango perfeito, começando primeiro cozinhando pelo osso, depois dourando por fora. Mas pra fazer o frango perfeito, vamos primeiro marinar o frango. Então vamos fazer uma marinada, que vai ficar 3 horas ali. Pra isso eu tô com uma tigelinha aqui, uma tigela da Venplast. Todos os utensílios que vocês estão vendo aqui são da Venplast. Alta tecnologia na produção, mais de 50 mil restaurantes no Brasil usam. Então vamos pra marinada do frango. Olha só, eu vou fazer nesse saquinho, pra poder ir pro refrigerador e ficar fechado depois. Então bem prático, tu quer dar uma mexida lá nas 3 horas, uma viradinha tu vira. Então tu não suja as mãos e fica mais prático, tá? Então olha só, aqui eu tenho sobrecoxas, só sobrecoxa. Pra fazer aquela técnica de assar depois, primeiro por dentro o frango e depois por fora. Então eu peguei a sobrecoxa aqui, dá pra ver bem a técnica, porque é grosso de carne e o osso fica escondido. Então olha só, primeiro sal, tudo aqui dentro da embalagem. 3 horinhas de marinada. Como são poucas horas, eu coloco mais sal. 2 colheres de sal, ervas finas, aqui tem limão, tem sálvia, ervas finas. Cerveja, aqui tu não toma. Essa é a dica de ouro. Imagina, se tu compra a cerveja que tu mais gosta, na hora de largar pro frango, tu vai aqui, ó. Então pra que isso não aconteça, a marca que tu nunca vai tomar na vida, tu dá pro frango. Essa é a dica de ouro, pra não faltar cerveja pro frango. Anos de experiência, né? Aí, cervejinha. Só pra dar uma corzinha legal lá, na hora de servir, ter uma salsinha. Ó, pegar uma salsa. Dá uma picadinha bem de leve. Só pra salsinha ficar presente ali, pra dar uma decoradinha no frango depois de pronto. Fica bem italiano o negócio. Fechou, ó. A mistura é dentro da embalagem aqui, ó. Como é que eu vou misturar os temperos? Bem prático, ó. Coisa pra fazer em casa. Fechou? Agora fica na refrigeração por três horas. Vamos lá, marinou. Marinou três horas. Franguinho. Olha que coisa linda. Esse, o visual dessa marinada. Olha aqui. Aquele temperinho. Pra dar cor. Agora o seguinte, ó. Neste vídeo, além da marinada, do tempero, eu vou te passar uma técnica que é pouco conhecida, que assa um frango na igreja. Sabe aqueles galetos de igreja ou frango de igreja? Então, olha só. O espetar é tradicional, tá? Ó. Tu pega o osso e aperta o osso. O osso ficou entre os meus dedos. O osso tá entre os meus dedos. Aí eu vou espetar rente aos meus dedos. Ó. Ficou firme. Eu tenho o osso e embaixo eu tenho a carne. Se não, fica bambu. Ó. Não ficou nada bambu. Tá preso no osso. Vamos de novo. Aqui. Ó. Prendi o osso entre meus dedos. Venho por aqui. Ó. Nunca faz força. Em nenhum espeto precisa fazer força. Ó. Só mexe pra entrar. Imagina na vida nos 28 anos de história o que eu espetei de frango na vida, né? Então isso aqui é da Lida. Olha só. Prendi o osso com os meus dedos. Primeiro garante isso. E mexe. Não precisa fazer força. Mexe. Vamos lá. Seguindo. Isso aqui não é nada da técnica principal. O segredo de ouro vem daqui a pouco. Ó. Ó. Só o sobrecoxa. Por que que eu escolhi sobrecoxa pra esse vídeo? Pra passar a técnica de assar. Porque é a parte mais grossa do frango. Tulipa é fina. Coxinha da asa é fina. A coxa é mais fina. E a sobrecoxa é a mais grossa. É mais desafiante. Agora o que que eu vou passar pra vocês? Tudo espetadinho. Ó. Bonito. Posso fazer um acabamento aqui. Vou tirar. Esse corinho pendurado. Só pensando no visual. Do depois de pronto, né? Sempre lembrando, né? Tem que ser a faca do embaixador fazer isso, né? Aí. Olha só. Que loucura. Nada pendurado. Ok. Bem espetado. Abre agora. Abriu. Abriu. É. O verdinho tá bonito. Eu vou ainda sacanear mais ainda. Pra dar uma cor. Este molho aqui, ó. Quase perto de ficar pronto. Essa marinada tu pode pegar com um pincelzinho. Antes de fazer o acabamento final. Dá mais uma passada. Então vou reservar. Vou reservar. E vamos pra churrasqueira pro segundo andar. Olha só. Vou deixar o espeto em pé. Se não ficar em pé na tua churrasqueira. O que que tu faz? Qual é o MacGyver? Qual é o MacGyver? MacGyver é o seguinte, ó. Encosta o espeto do lado, ó. Porque tu tem que deixar em pé pro calor pegar na cabeça do osso. Esquentar o osso por dentro pra cozinhar a carne que tá na volta do osso. Depois tu vira a outra cabeça do osso pra baixo. Porque com isso, tu fez o trabalho interno da coxão, próximo ao osso. Depois tu só dora as laterais. Então tu começa primeiro por dentro da sobrecoxa. Depois tu faz algum acabamento por fora. Qual é o erro número um? O 99% que as pessoas fazem. Começa pela lateral. Dourou um lado, dourou o outro. Acho que tá pronto. Quando vai cortar, tem sangue por dentro. Primeiro trabalha o osso. Depois a carne por fora. Quando tiver brotando o osso, o sangue do meio do osso. Porque no meio do osso tem sangue. Tá na hora de virar. É sinal que o osso esquentou e expulsou o sangue pra fora. Nunca mais tu vai cortar o frango e vai tá cru por dentro. Primeiro ficou essa parte pra baixo. O sangue subiu pelo osso. Olha que legal. Ó. O calor da brasa no osso fez expulsar o sangue de dentro do osso. Agora eu viro e ponho a parte do osso que não pegou a brasa. Acei então primeiro o osso de um lado, a cabeça do outro. E agora vamos assar as laterais pra fazer a finalização da sobrecoxa. Porque por dentro eu já sei, na volta do osso, a carne do frango tá assadinha. Agora é só dourar dos dois lados. Vamos ver o franguinho como é que ficou. Na técnica de assar o osso primeiro. Aí. Frango de churrascaria. Olha só. Bem assadinho dos dois lados. E vamos fazer o teste. Fazer o teste de Ver como é que tá no meio do osso. Pegar a faquinha de desossa. E vamos pro teste. Aqui. Será que tá assado no meio? Olha aí que loucura. Nunca mais o teu frango vai ficar com osso e sangue. Nunca. Mais um. Olha o cheirinho. Sente o cheirinho. Tá louco. Olha aqui. Olha, pega o cheirinho. Sente o cheiro. Ah, tá louco. Tá louco. Fechou? Alguma dúvida? Alguma sugestão? Alguma dica? Manda aí nos comentários pra nós. Tamo junto no Embaixador de Churrasco. Aqui. A vida como ela é. Então, vamos lá. Um. E aí Tchau, tchau.